Música Administrar as próprias emoções por meio da autoanálise é um dos princípios básicos para se ter uma boa relação interpessoal. O tema foi debatido nesta segunda-feira, durante o seminário Técnicas de Comunicação Interpessoal, promovido pela Escola do Legislativo da Alerje. Às vezes a gente tem vícios de linguagens e formas de se dirigir ao outro que nem sempre são tão eficazes. Então o que a gente quis trazer para esse seminário foi, antes de tudo, uma reflexão, para a gente parar e pensar como a gente se comunica. Porque o papel da comunicação, o papel de passar a mensagem para o outro é nosso. Se a outra pessoa não recebe bem essa mensagem, a culpa foi da nossa comunicação e não do outro. Se colocar no lugar do outro, ouvir, não julgar e entender que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, são mecanismos que facilitam uma boa relação. É não julgamento, é tentar se colocar fora desse papel que a gente está acostumado no dia a dia. A nossa sociedade cobra um pouco isso, a gente está sempre julgando algo, sempre fazendo algum tipo de julgamento moralizador em cima da atitude dos outros, em cima das mensagens que a gente recebe, tentando classificar elas dentro de caixas, mensagens boas, mensagens ruins e tudo mais. Então assim, o papel foi um pouco tirar esse pensamento de dentro da caixa. Existem quatro emoções básicas sentidas pelo ser humano. A alegria, a raiva, o medo e a tristeza. Sentimentos que, segundo a palestrante, é possível evitar. Mas se forem bem administrados, a comunicação com o outro será mais eficaz. Este publicitário, que participou do evento, aprendeu a lição. A gente falou ali muito de sentimentos, né? Alegria, a tristeza, o medo. E são coisas que a gente, no papel de comunicador, acho que a gente tem que tentar ser o mais profissional possível. Para a gente conseguir chegar onde a gente quer, o nosso público-alvo, ter um discurso assertivo. E evitar se perder no caminho, né? Porque tem dias, todo mundo tem dias difíceis, mas todo mundo também tem dias maravilhosos. E nesses dias, a gente sempre sai um pouco da nossa linha, do nosso padrão. Então eu acho muito importante para quem trabalha com comunicação, principalmente na área da política, conseguir efetuar uma comunicação mais direta e sem muitos nuances. Música Música Música